Fala galera, fala meu futuro cliente que está assistindo esse vídeo. Gente, estou aqui em São Bernardo, no ABC de São Paulo, na Grande São Paulo. Acabei de realizar uma homenagem de aniversário de 50 anos da minha amiga Diana. E essa é a irmã dela, Sil, e o esposo da Sil, o Elton, estão aqui comigo. Gente, eu queria que vocês olhassem o meu futuro cliente que vai assistir esse vídeo. O que vocês acharam desde o atendimento pelo WhatsApp até o dia do evento aqui para sua irmã Sil? Maravilhoso, vocês têm um atendimento muito bom, mas amou, amou. Sim, maravilhoso, sensacional. Muito mais do que nós esperávamos. Eles não vão se arrepender. Recomenda. Recomendo, super recomendo. Gostou da decoração do nosso carro? Só de bola. Sério? Não é a primeira vez. Que Deus abençoe. A segunda vez já com a nossa família. A terceira, amor. É duas para mim e duas para mim. Que ótimo. Maravilha, recomendado. Que bom, já é cliente, né galera? Vocês já estão vendo. Gostou do locutor? Sim. Que vai. Muito obrigado, gente. Maravilha. Deus abençoe. Então, dá um abraço aqui. Estamos juntos. Valeu. Depoimentos reais com clientes reais. Maravilhoso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.